19 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. A bola está rolando e você acompanha tudo com a gente em todos os detalhes, é o nosso futebol trazendo pra você a Copa do Nordeste, última rodada da primeira fase. Toca-se de primeira, aí o narrador falou, o jogador erra e proporciona o contra-ataque. Mauri já tocou, vem o Campinense na direção da grande área, o chute, gol! Será que é ele mesmo? É ele que vai pra bola, espalma a Iuricena! Passe da frente, que boa movimentação do ataque do Vitória, cruzamento pra dentro da área, a bola vai passando, sobrou a finalização pro gol, pra fora! E olha aí o Campinense com espaço, Guilherme Escuro, toca na direita, vem o Campinense atacando, Tarcísio, trouxe pra canhota, bateu, espalmou o Iuricena! O jogo com a gente, Fábio Soares, buscando a aceleração, Fábio Soares levou, segurou, tem um buraco na marcação, ele tenta o passe dentro da área, olha a chance! E a batida pega na rede pelo lado de fora! Diz que ele vai pra cima mesmo, ele abre o jogo na direita, Matheus Silva no cruzamento, toque de cabeça! Gol de Anderson, é do Vitória! Segura, prende um pouco mais, observa as possibilidades e toca pelo lado esquerdo, se movimentando o time do Campinense e Mauri, achou o passo, olha a finalização! Gol! Gol de Pedro Chinês, é do Campinense! Pase da Copa do Nordeste, Thiago Enes, na pancada pra fora. Inovacionando o Matheus Silva, evitou a saída, cruzou, rasante pra trás, chegou a Thirson. Aí o Vitória fica com a posse de bola, mas a arbitrage aproveita para encerrar o jogo! Final! Tchau! Tchau! Tchau!